E aí, beleza? Vamos dar prosseguimento então ao desenvolvimento dessa disciplina do Instagram. A gente parou nessa parte de login no vídeo passado, então basicamente a gente verificou se o username do usuário que o usuário informa na hora de fazer login já existe. Se não existir, a gente informa que não existe. Agora a gente tem que fazer a validação do password, né? Ver se o password que o usuário tá mandando bate com o password que esse username tem, né? Pra fazer isso, a gente pode fazer o seguinte. Aí a gente tem que ver, a gente tem que fazer uma consulta no banco de dados Usar.find1 Encontrar um Aonde O password Seja igual ao password Que O usuário tá Mandando aqui Se Não for válido If valid password Se não tiver Não for válido Return Pass.status 400 Ponto send Pode mandar uma mensagem aqui O ideal seria não falar que o password tá inválido, né? Delete password Mas pra fim de desenvolvimento aqui não tem problema E aqui só vamos fazer uma mensagem de sucesso Res.status 200 Ponto send A gente não tá fazendo nada ainda, de fato Mas só pra mostrar ali na resposta da nossa realização Success Tá Isso aqui dá pra simplificar, obviamente, né? Então vamos dar Vamos testar aqui Só que isso aqui vai dar um erro Tem um erro de lógica aqui A gente já vai entender qual que é Então aqui ó Se eu tento logar sem informar o password Quer dizer Tem usuário A gente já testou isso, né? Se o usuário não existe Ele fala que o usuário não existe Se o usuário existe mas o password é inválido Ele não retorna nada Qual que é o problema disso? O problema disso, dessa verificação que a gente tá fazendo É que a gente tem vários usuários Que tem o mesmo password E ele tá verificando só pelo password Então se eu colocar aqui 1, 2, 3 É... eu posso até mandar Deixa eu ver aqui Eu posso até mandar ele Devolver aqui Data Valid Password Só pra ver o que que ele tá Qual o usuário que ele tá achando Que talvez ele esteja achando não o Rafael Mas ele esteja achando A Manuela Quer ver? Vamos fazer aqui É... no caso aqui ele achou o Rafael Mas a Manuela Ela existe também Quer ver? Eu vou fazer uma outra coisa aqui Vou criar um usuário Vou criar Manoel Manoel Pode ser Manoel Password vai ser 1, 2, 3, 4 Pode ser Manu Autista Também Aqui ó Usuário criado Instala todos os usuários Beleza, Manoel E se eu colocar aqui 1, 2, 3, 4 A senha do Rafael é 1, 2, 3 Mas se eu colocar 1, 2, 3, 4 Ele deixa E ele mostra o Manoel Então a gente tem que fazer uma condicional aqui Não basta só que O password seja igual ao password que o usuário tá mandando aqui A gente precisa verificar também Se o usuário É o mesmo usuário que a pessoa tá mandando aqui Então pra fazer essa verificação dupla A gente primeiro faz o find1 Onde o password equivale ao password Vamos deixar aqui, isso vai ficar bem didático E como segundo parâmetro também A gente tem que fazer o seguinte Deixa eu voltar aqui só pra ficar bonitinho É... username O username desse usuário tem que ser igual ao username Informado na requisição também Vamos salvar Agora vamos fazer aqui, ó Se eu der essa requisição aqui Já não vai dar certo, ó Empare de password Por quê? Porque agora ele não tá achando mais 1, 2, 3, 4 Ele não tá pesquisando só pelo password Ele tá pesquisando pelo password e pelo username Agora se eu voltar aqui Colocar 1, 2, 3 Success Deu sucesso Então ele logou com sucesso Beleza? Inclusive Inclusive É... É isso aqui que eu preciso retornar Eu preciso retornar os dados do usuário, né? Pro final change Pra ele saber Como fazer as pesquisas depois Então a gente pode até fazer isso aqui, ó Valid password Então a gente pode criar aqui uma const User LoggedIn, por exemplo E a gente só manda os dados aqui do valid password Só pra ficar mais semântico LoggedIn 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 Pronto assim E aí só fazer o último teste Papapá Então Vamo aqui Tá lá, todos os dados, né? O segundo legal Seria não voltar com o password aqui Não enviar de volta o password Mas... Tudo bem Isso aqui a gente não tá se preocupando tanto agora nesse momento Beleza? Então É... Continua Acompanhando esses vídeos A série Os próximos vídeos, quer dizer Os próximos episódios que a gente tá desenvolvendo nesse Instagram Tá ficando bem legal, né? Não se esquece de se inscrever no canal, então Pra não perder nada Falou? Até mais!